E aí pessoal, tudo bem? Trazendo um videozinho aqui de Benson DD americano tier 8 Eu tô no... Comecei a... Voltei a jogar com ele, né? Por causa das ranqueadas agora Se não me engano vai ser até o tier 8 Então é bom ter um DD Preparado Na realidade, se eu não Não conseguir a tempo de Ter um bom capitão Na realidade eu tô no treino do capitão, né? Quer dizer, tô fazendo um capitão novo Eu pego já ou o capitão do Gering Ou o capitão do Baltimore Que já tem 18 Um tá com 18 Outro tá com 16 ou 17 pontos E coloco aqui, retraino rapidinho E aí é GG Mas eu tô rushando Para Charlie aí Eu sou o único DD Do meu time O outro time tem dois DDs Tô no... No turbozão aí Para ver se eu chego rápido Mas já começaram a capar É... Bismarck ali atira no... No Atlanta Que tá do meu lado Eu tô falando pro Zé Roela usar a porra do radar, né? Olha isso, velho Tá 5km do alvo ali E o filha da puta Usa a porra do radar, velho Eu jogo o Smoke pra... Pra ele ficar tranquilo Deixa eu ver... Filha da puta Não sabe... Olha isso Eu tô escrevendo aí Radar, Smoke, Radar, Noob Eu tô atirando mais ou menos onde tá ali na... Direcional do meu... E o Lazarento não usa a desgraça do radar, bicho Smoke, Screams... É, eu escrevo Atlanta Noob aí Aí vem o torpe... Aviãozinho aí Do CV... É da minha que o nosso porta-aviões tinha... Um fighterzinho aí pra dar uma ajudada aí Deu uma rasgada no... Olha, eu ligo o antiaérico já que eu tô na Smoke, né? O Cleveland ali, maldito Deixa eu me... Ajustar aqui porque... Olha, o Sim saiu Desacelera Mandei a arranca de torpedo Nem sei pra que eu mandei essa porra Eu tô dando spoiler Olha, eu tomou uma chupada, velho Nem sei quem... Deu essa lambada no menino Botei um foguinho aí Bom, primeiro aqui, ó Deu um KS Zimbabue Lá vem a porra do Sim de novo Vem arrumar aqui Dentro da Smoke Travadinha Vem caçar pauzinhos Tá vindo outro Cleveland ali Colorado Northcore Online Bismarck Deixa eu começar a sair dessa porra Fui exportado Olha o Sims ali, ó Tinha nele, não precisava, mas eu dei Deu uma aceleradinha aí Manobrinha Olha onde vai cair o tiro E tira a bunda do navio, ó Dessa vez não deu Reparei a torrezinha, é isso? O lance do reparo de DD é rápido 30 segundos aí, então Tá de boa Até eu fazer a volta Até... não sei o que Ninguém vai me atacar Então Pode usar o reparo Pode fazer o que quiser Eita Taguinho tomando chupada Mogami Lá vem o North Carolina O bom que eu to fazendo aí É... Tô espotando, né Tô botando tudo no spot aí Usando smoke quando dá pra usar smoke Falando pro time caçapar ali ele Você vê também tá fazendo excelente trabalho ali De tirar os fighter de cima Eu podia ter soltado esse torpedinho antes Mas sei lá Quer dizer Mais tarde, né Já que eu tenho Um... Dos... Tiro nesse Cinza aí Que ta chatinho ele Não sai daí nem a pau É... North Carolina cegão Vamos acasapar ele Vamos acasapar ele O N caroline cegão O N caroline cegão O N caroline cegão Deactivado O N caroline cegão Vou pegar 3 eu acho, 2, 1, 3, que merda, espalhou, mas ta bom, o daninho foi razoável, os torpedos já desencoraja bastante o BB Pensei que ele fosse dar uma viradinha, mas ele nem virou, não fez nada, vem lá um colorado lá também Tem um Admiral Hyper ali, que é o Prince né, então vamos gastar, aproveitando, opa também um lapadinha Volta o som normal, a rapada foi doida, o Prince tomou uma chupadona lá, o bicho tava HP cheia, então vamos nele Vamos gastar, opa foguinho, mataram ele, opa torpedinho, que é do simples? É, eu não to usando um módulozinho de, de uma torrezinha lá de aumento de range, porque cara, o tiro já sobe muito e assim eu consigo trabalhar com Desculpa, a quarta skill que eu não to usando, assim eu consigo melhorar minha mira Você vai morrer Simms Pronto, morreu Aí tem um pensacola presa ali nas pedras, que eu já to fora do spot né, já que o colorado saiu Vou não atirar né Ó, tem um range razoável, mas é um tiro lento que sobe muito Cara, eu não entendi como esses tiros estavam passando por trás dele velho Mais uma mortezinha aí Tá vindo um clorado lá bonitão Eu saio aqui pra Dar um covezinho pra ele Covezinho não Mas dar uns presentinhos pra ele Aqui eu fiz uma Besteira, é... Não sei se é besteira ou não Fiquei esperando estabilizar a velocidade né Abrir smoke é por causa da desgraça do... Do... Desgraça do Atlanta Nossa, dá uns tiros aí Saio da smoke pra dar... Vou sair da smoke pra dar spot né Estou esperando um pouquinho, acelerei Pra dar... Pra dar visão pro time ó Saio da smoke, paro de atirar, ta indo o torpedo Não me interessa mais O bicho tá explotado Partidinha aí Ó, um Um torpedo só Que bosta Isso foi bom O daninho lá Foi razoável Se eu tivesse mandado De repente As duas salvas Eu teria... De repente matado né Se pegou um, pega dois Tem uma chuvinha aí Colorado down Batidinha... GG Acabou Ó, o Lex não matou o Bismarck Nossa, o CB jogou muito bem cara Esse cara jogou bem Defendeu o time, atacou É isso que pra mim o CB tem que fazer Não simplesmente Atacar e... Foda-se o time E não espotar Você vê que ele espotou Derrubou o fighter Defendeu a fleet Aí tem um atago Contra o North Carolina E vem um bomber Dele ali Outro cv Pela última imagem Tava ali na B8 No B7 Mas pra mim já andou lá ó Quem matou foi o Sean Roche Cara E agora esperar o fim É... Cv noiadão aí É outro Lexington Afirmativo Ele... Eu liguei a anti-aérea Para dar um help Para esse North Carolina Online Só que o cara tinha uma A boa também Então... Nem... Mas... Numa situação sem perigo assim Não custa nada ligar, entendeu? O Benson tem uma A razoável Não é nada demais Mas... Ó lá Ajuda no dano Ó lá Venho... Tipo marcando os aviões Capamos aí A... A Charly Onde foi o ponto de resistência aí Onde eles... Onde a gente segurou basicamente todo o time Ó o Lexington Só que não vai ter mais tempo cara Acabou o GG 940 Até eu chegar lá Já... Ainda mais que o cara tava indo capar a Bravo ali ó Bebezinho que foi capar a Alpha lá Ó... 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 O 958 Já escrevi ali a Notion To Kill Tá vindo Bomber ali E eu tô segurando o spot do... Ó lá... O 982 Tava tentando atirar mas... Quando o álbum tá marcado o tiro vai reto Vai ter eu subindo aí Acabou Partidinha boa Chupetinha Vamos pro... Que interessa Deu... O jogo deu uma travada velho Mas não é do meu PC essa porra não viu É do... Do jogo mesmo Demorou ó... 400 mil quase de grana 10 mil XP 85 de dano 2300 base tá bom Tá aí ó... Fui!